Oi minha galera meu povo bom dia aí a todos vocês né Maioção aqui Fernambucano aqui com mais esse belíssimo vídeo aí para vocês né deixando de mostrar aqui o que é lindo aqui nosso Nordeste que é aqui o sítio aqui que eu me localizo aqui agora nesse momento aqui na zona e fiz a com queimada redonda e é isso aí vamos lá para mais um vídeo gostando compartilha comenta e manda aí nos comentários que vocês acharam vamos tomar uma cerveja venha para cá como é o são pernambucano é aqui é o seguinte aqui eu estou com esses pés de pó aqui para fazer sombra para quando chegar as visitas né chegar as visitas aí ó botar o carro aqui debaixo né aí a outra aí ó esse pãozinho de pau aí ó esse pauzinho de pau aí é para fazer sombra aí para quando vêm as visitas fazer uma farrinha aqui né a gente está aqui preparado com sombra aqui no cirto aqui na Umburana viu aqui é bom tomar uma geladinha assim ó tomar banho de mangueira depois eu mostrar para vocês aí tomando banho de mangueira lá no final aquela casa ali era da minha avó né morou muitos anos ali mas ela já faleceu até uns três anos e aqui é onde nós vem passar o final de semana né aqui é a casa é a casa do sítio aqui aquela caixa lá tem dezesseis mil litros d'água tá cheia pela tampa né tá cheia pela tampa coisa coisa boa é aqui ó é isso aí meu povo é isso aí gostando do vídeo compartilha comenta e manda aí nos comentários e é isso aí aqui tem uma galera que eu especial convidado que vem aqui bater na Umburana passar esse final de tarde aqui com a gente que o nome deles é Erivaldo Lemos Lemos Erivaldo Erivaldo? É Erivaldo ele mesmo eu vou mostrar para você esse menino aqui essa figura que foi Duda vou mostrar aqui ó ele tá lindo que ele é Duda a câmera vai quebrar oxê vai quebrar a câmera ó tá chamando de fã mano é ele tá lindo que ele é tá vendo olha aí aqui assim ó toma aqui mas Erivaldo não Erivaldo Lemos Erivaldo aí ó boa tarde galera boa tarde a todos vocês aqui meu São Pernambucano Lemos Erivaldo e Zé Carlos né Zé Carlos, não é o Zé Carlos de Teba do supermercado, não é o Zé Carlos, né? Quem passar essa última tarde aqui no Ciro, que é a última tarde aqui. Passar o carnaval no Ciro, tomar um banho. Daqui a pouco, aquele banho de mangueira, né? E a porra isso? Que deixam prestar, né? E a porra isso. E quem mais canta tá aqui, é mais o São Pernambucano junto com eles, Valdô. E quando? E eles... Ainda a porra! Não buscai. Eles olham é cantor, irmão. Tem apoio. Chama aí lá para nós, chama aí. Chama um, né? É uma topada aí para nós. Eu vou fazer, não é uma atuada, é tipo um velso. Um velso, é. Cajueira, baixa, gaia, que eu quero chupa caju. Bodeguira, brabo, dega, que eu quero tomar pitu. Menininha diz a teu pai que eu quero casar com tu. E aí! O lenço verde da menina da janela, o lenço caiu no chão e eu caí do colo dela. Da coisa que eu tomei, é do revolver do pai dela. E aí! Bora tomar um aqui, ó. Não. Não, mas não. Gostei, gostei lá. Depois bora. Sai, mas eu te mandei sair de perto de mim. Então eu estou aqui com o Erisvaldo, né? Vou mandar um abraço aí para Itaíbe região. Erisvaldo aqui é um menino que é cadeirante. Sim. Eu vou filmar um vídeo mais dele. E está aguardando a ganhar uma cadeira, né? Mas, devagar a gente consegue essa cadeira para eles. Eu acho que ele, né? Erisvaldo Lemos vai tomar um banho de mangueira daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eita! E Zecara que Zecalece. Zecara uma figura. Né Zecara? É. Aquele dali. É gente boa. Quando é baixo, o peito é boa. É. O que é que vocês têm? Quando vocês querem chupar, tem que comprar. Picolé. Hein? Picolé. É o que? É a manga da camisa, pô. A manga da camisa, é. E para chupar a manga tem que comprar, né? Sim. Vocês têm a manga, mas não pode chupar a manga da camisa, hein? Chupo vale. Aguardel. Qual é o lado da xícara? Qual é o lado da xícara? Da asa. Qual é o lado da... Na frente. Ah, para lá e fora. Toma. Gostei. 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 É isso aqui, meu. Só precisamos pegar uma religião aqui. Só se balançando de renda aí, ó. Já pôs. A galera. Arrocha aí, maiús. Só de boa. É, já pôs. E já pôs. E já piquei mais um ali, é? É, mas viu o outro da outra lá na rede. Já pôs. Já pôs. Tá cansado ali. Tanto de caçar aí, ó. Aí, ó. Ah, põe isso aí. Estamos para o carro, não? Mais o São Pernambucano aí, com esse vídeo, né? Olha lá, ó. É. Se balança aí, ó. Se balança aí, que eles estão se balançando de renda. Só de boa, aí, ó. É, só de boa. Aqui, ó. É. É. É bom demais, por causa de passar o final de semana. Mas é, viu? Só ouro, ó. Aqui é bom demais. Aqui é o sítio umburano, né? Só de boa, viu? E aí, negona? Hein? Tem rã. Tem rã, hein? Tem? Tem muita rã? Bora mostrar para o pessoal o que é rã. Tem medo. E aí, negona, o que você está achando aí? Depois de um dia especial, espetacular aí. Ah, tá bom. De estar aqui no sítio com a gente. Mas qual foi o horário que a gente vinha para cá? Um horário segundo. Que horário? Que hora? Nove horas, né? Foi para sair de oito e meia, que é que ela falou. Aí ela saiu e chegou lá dez horas, não foi? É a turmada, né? Vamos ver o que é rã, né? Bora mostrar o que é rã pro pessoal. Aê, você sabe o que é rã, pessoal? Vai lá, abre aí. Olha, meu motilão! Ximaria! 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 O que é rã? Ai, o marinha! Isso aí... O cara come isso aí, é? Não, 2013, eu come isso. É, gira aí. É outro tipo, é? É a caçota que come. Caçota? Que se parece com o rã, é? Mas não é louco. E é? Eita, rapaz! Olha isso aí, a gente está com o carro. Então vamos para o carro Alô polícia Alô polícia Calma aí Chama a frear Sai do frear Aê legal Corre aí Frear assim sem colchão de barreira Para quem não conhece Frear Descoa a doce É bom de barreira Vem matar louco para a galera Bota uma louca aí Um breazinho assado Bem tratado Agora vamos assar ele E vamos botar para dentro Quem vocês não conhece Saí de São Paulo, do Rio de Janeiro Agora conheceu o breazão Agora vai conhecer o breazão aqui O Maíros Pernambucano estamos procurando Nem fiz aqui um breazinho Isso é só um deles É só um deles Vem mais Olha Olha Isso aí Um abraço aí O que você quer dizer aí Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais reprimária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Ó Seu polícia Prende essa bebida Alô polícia Prende essa mulher que pagando da minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Ó Seu polícia Quero justiça Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou no campo cheio de bebida Ó Seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Eu quero ir Ó Uhuuuh É que é assim ó Réssica Santana Tem essa pedana do Cade Arnalhinho Ó Olha que é isso Ó Você não se estranha Você É Você não se estranha rapaz Vai mandar o alô pra Cadeirão o pessoal lá da região Pra é isso aí né Vitor, corta aí, que errado eu tenho vou trocar, aqui assim ó filmando, aqui é o nosso paredão, aqui é o nosso Romei Tite né, diretamente lá do Rio de Janeiro fazendo sucesso aqui né é isso aí, vou vencer minha galera, bota é para atorar aqui nós está no sítio da Arasimburana, agora vocês vão ver o que é fórega agora quem tem fórega é aqui ó gola sério mano, olha menino que não gosta de ficar, olha vocês de parar aí ó, aí estou rosendo olha aí, eu estou gostando de rede será que olha ele, será que está afrogado aí? jato, tudinho né? jato, olha, aquela velha rede naquele alpeio lá da casa do bebê e aí tem saudades oh saudades que não volta mais aí olha a folga de Danacelma aí, a folga Danacelma está ali aí, hein oh oh e é né chama lá com ele, pera aí oh jato, você já passou os contatos oh jato é tu está falando que é só tu que vende cachaça aí no 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 parazão aqui ó tem um jato aqui no Pernambuco olha aí ó tomando cachaça fora semana né, sem falar na semana fora semana que passou essa só é essa é olha de cana cadê você ó cadê você aqui mais nois vamos tomar uma vamos tomar uma vamos tomar uma nois aqui cheque você está aí meu parazão como é que a mãe falou? é aí só saudades do parazão é só saudades do parazão que ela falou é maria ui oi maria e aí o outro roseno né aí o outro roseno está aí aí o outro roseno já sou os ovos na beijada oh e detalhe viu eu estou indo para aí estou indo para aí estou indo para aí estou indo para aí qualquer hora dessa eu chego aí santa baima não vou chegar agora porque eu tenho muitos serviços aqui tem um serviço de Claudiano para terminar um serviço de Edervaldo Doca mas quando terminar eu chego por aí vai sim vai sim ai nós fico ó show de bola cachaça vai ser pouco foi cachaça vai ser pouco bora 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 é isso ai galera vai lá no youtube se inscreve no canal me dá força e acompanha esse vídeo ai dá um like e comenta é é é isso ai meu galera é isso ai é é um pré assado pré assado bem tratado bem limpo não ó o pré assado bem tratado bem limpo bora 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 roub bora marcando um misturado aqui em casa é... uma nova cachaça de leve e comendo um pré-assado pré-assado vamos comer uma cachaça assada também daqui a pouco pessoal bora oi vamos botar a caixa para encher aqui agora oi pessoal aqui é onde a gente passa aqui o final de semana vou mostrar aqui para vocês aí quem não conhece tração animal, carro de boi tração animal aí que chama carro de boi tração animal carro de boi ó famoso carro de boi quem é que vai me ajudar a botar aqui a bomba aqui para encher a caixa vai, 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 vai aproveite e dá o bolo nesse cariceiro cariceiro é tu vamos botar aqui a caixa para encher vamos botar a caixa para encher vamos fazer o seguinte ó é vamos pegar ali o negócio é vamos pegar ali o negócio vamos pegar aqui o negócio aqui abriu aí já agora bora pegar aqui a bomba agora vai agora vai 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 agora vamos botar, vamos encher aqui a caixa vamos botar agora para encher aí pegar aqui a corda aqui para amarrar ali no negócio vamos isso, traga a bomba ali Adriel vai buscar na santana agora é o Adriel vamos lá, vamos lá, vamos lá isso, chama a raiz vai logo Adriel, chama a raizão um pouco quando tu vem aqui eita, eita todo mundo o que faz? o que menino? ai calma aí Juliano, cuidado aí bota ela no chão aí eita eita